Aqui está, há conversa com 10 anos, a formação do Vítor é na área das artes plásticas, o seu trabalho é transversal, portanto, corre efetivamente as áreas das artes plásticas, nomeadamente a escultura, é a formação das escolas. E, portanto, o Vítor será a última pessoa a apresentar o trabalho sereno, os próximos dois convidados terão uma outra função, terá uma dimensão mais teórica sobre as questões à volta do design, mas o Vítor tem um percurso particular, não só por ter passado pela escola, tirar daqui o curso de artes plásticas e desenvolver, desde o seu término, vamos lá, porque tu fazes também na escola Mau Maus, como poderás depois referenciar mais à frente, mas desde logo a questão da cerâmica foi um material que servia as tuas propósitos enquanto autor. E a tipologia do trabalho desenvolvido pelo Vítor tem uma daquelas qualidades que torna, por vezes, difícil de enquadrar em caixas, aquelas caixas que nós estamos habituados a utilizar para nos referirmos a algo, não é? Porque tem um conjunto de características que preenchem os tais requisitos que permitem dizer que isto é escultura, isto é design, isto é cinema, isto é design gráfico, ok? O trabalho dele tem muitas coisas juntas e tem muitos propósitos. portanto, esta diversidade do trabalho, do seu processo é algo que eu peço que deem atenção e que mereça da vossa parte também o vosso entendimento, a vossa percepção de que quando frequentam o curso nestas áreas, na área da criatividade, por vezes os percursos finitas divergem, portanto, podem abranger as diferentes áreas de produção, ok? Neste caso, o caso do Vítor é um caso deles. Caracterizando o trabalho dele, eu lhe há pouco dizia, vocês já sabem disso, mais ou menos eu digo sempre a mesma coisa, neste aspecto, que é os convidados que trago aqui, tenho por eles apreço relativamente à sua pessoa, mas também em relação ao seu trabalho, e normalmente as coisas são mais ou menos na mesma ordem de porcentagem, e portanto, o Vítor inclui-se para mim também neste grupo. O meu agradecimento por se teres decidido vir cá. O trabalho do Vítor, vocês rapidamente perceberão quais são os elementos-chave desse trabalho. Podíamos dizer palavras como o humor ou a ironia, a crítica. Nos textos que ele escreve sobre ele, penso eu, há uma condição fundamental que é a questão de sentir livre, para não ter a oportunidade de poder entender isso também, através do trabalho e também das suas palavras, e já vos pronto, mais um bom seminário, agradecer uma vez mais ao Vítor e a disponibilidade dele para depois também, no final, poder falar sobre cada um dos projetos que aqui trouxe para, de alguma forma, dar-vos a entender também quais foram as questões que estiveram por trás e que aconteceram ao longo do desenvolvimento desse mesmo trabalho. Portanto, bom seminário, obrigado por isso. Ok, está bem, obrigado também. Então, antes de mais, agradecer também o convite ao Fernando, ao vosso professor. Como ele estava a dizer, o meu percurso, pode-se dizer que até chegar aqui foi um percurso um bocado aos essos. O meu trabalho em cerâmica é uma coisa relativamente recente, acho que se pode dizer assim. Tem cerca de seis anos, os primeiros trabalhos que eu fiz em cerâmica. E para mim, se calhar, é um bocado estranho começar logo a falar em cerâmica, se eu não falar o que é que eu fiz primeiro, de onde é que eu vi. E uma vez que, pronto, vim aqui a um contexto de escola, achei que se calhar era importante eu falar um bocado da escola, da minha experiência da escola, e também o que é que era a escola naquela altura, que se calhar difere um bocado da escola que vocês têm hoje. E de maneira que isso influencia o meu trabalho. Depois vou fazendo algumas paragens, alguns trabalhos que eu acho que foram importantes nessa altura, e que se ligam também àquilo que faço hoje na cerâmica. Depois desta pequena introdução, espero que não se salongue muito, vou mostrar então trabalhos, e depois, se tivermos tempo e se vocês tiverem interesse, posso falar mais em particular de um ao outro. Então, eu estudei aqui, não sei se já ouviram falar por alguém, na Matel. Eram artes plásticas, o meu curso, era um Bacharlate na altura, e as aulas. Era um pavilhão em que o primeiro, segundo e terceiro anos de artes plásticas eram num pavilhão em aberto. E não havia paredes, não é? Havia biombos que separavam as disciplinas. Isso é uma das minhas memórias que acaba sendo mais fortes, acho que foi uma experiência também intensa por isso. Porque, por exemplo, haviam avaliações no segundo e terceiro ano, nós estávamos a assistir. Toda a gente estava em todo o lado, ali um bocado nas artes plásticas. E eu, como os outros, assistíamos ao terceiro ano de pintura, o terceiro ano de pintura, ao segundo ano de escultura, e havia todas essas trocas de experiência. Outra coisa que eu tenho como memória, que acho que tem pontos positivos e negativos, o meu Bacharlate na altura era muito técnico. Os nossos professores tinham uma formação mais técnica, e tínhamos que fazer, eu começava o curso de escultura por um busto, depois tínhamos que tirar o molde, fazer um positivo, depois tínhamos que fazer um trabalho em madeira, tínhamos que fazer um trabalho em fibra, e o terceiro ano até era já um bocado exagerado, porque passávamos quase um ano inteiro a trabalhar em pedra. O primeiro semestre era todo com ferramentas à mão, e só no fim é que trabalhámos com máquinas. Também o que acontecia, que era uma situação particular, acho, e diferente, provavelmente das artes plásticas, que suponho que se passa aqui na escola, era que todos estes trabalhos, como é que eles se iniciavam? Uma espécie de um que chamaríamos agora aqui no design briefing, dávamos uma folha com um tema ou um pequeno texto com as dimensões do trabalho, uma data de entrega, esse tipo de coisas, e nós tínhamos que dar uma resposta ao professor, à disciplina. E foi sempre assim durante três anos, foi sempre assim durante três anos. Depois a licenciatura começou aqui na escola, no meu quarto ano, foi o primeiro ano de licenciatura. Estes professores que eu tinha tido, entretanto, foram para a reforma, e vieram os professores de Lisboa, da Arco, das Balas, com alguns cidadãos aqui aulas. E basicamente, eu lembro-me de estar sentado, houve uma espécie, no início da licenciatura, uma espécie de uma consulta, aluno a aluno, e eu lembro-me de estar sentado, e basicamente a pergunta deles era, qual era o meu conceito? Quer dizer, eu não tinha conceito nenhum, não é? O meu conceito era aquela filhinha que eu estava à espera, com aqueles tópicos, para eu poder partir para o meu trabalho. E o que é que aconteceu? O meu quarto ano foi um ano de choque. De repente não sabia o que é que havia de fazer, perdi um bocado o chão. E o meu quarto ano foi um primeiro ano outra vez. Foi um ano de experimentação, e agora, com um bocado de distância, acho que vejo isso de uma forma positiva, porque os anos que eu mais gostei, que foram mais fortes para mim, também em questão de liberdade e de experimentação, foi o primeiro ano, e o quarto ano que foi outra vez um primeiro ano. O quinto ano, que acabou por ser a coisa mais estranha, havia cinco anos na licenciatura, foi um ano que eu perdi-me um bocado. E um bocado irónico, ainda por cima, no fim, eu devia estar, se calhar, com o trabalho mais definido, porque acabei por ser um bocado influenciado, também por culpa minha, penso eu, não é? Demasiado influenciado, penso eu, pelos professores. E acabei por fazer um trabalho que agora até não me diz muito, um trabalho mais poético, mais contemplativo. e eu saí da escola um bocado assim, com estas duas coisas. Isto depois tem, é engraçado que acho que na cerâmica, depois acaba por pacificar a parte conceptual com a parte técnica. E pronto, e só para falar um bocado do tempo de escola, e mostrar um ou outro trabalho, este, tenho este trabalho aqui, não se vê muito bem. Trouxe também por estarmos perto do Caldas Late Night, foi um trabalho que eu fiz para o Caldas Late Night. E também acho que é um trabalho que diz um bocado aos alunos, e à situação de escola, porque é um currículo. É um currículo, e eu nesta altura, se calhar muitas vezes como vocês, como os alunos, estava um bocado aflito. Provavelmente aqui estava quase a acabar a escola, e essas questões dos currículos, não é? As expectativas, ter respostas, não ter respostas. E o que eu fiz aqui no Pro Caldas Late Night, foi mais ou menos exorcizar esse medo, esse constrangimento. E eu fiz uma espécie de um currículo lado B. Acho que o título até era Currículo Vité, o outro lado da história. Em que eu escrevi tudo aquilo que me correu mal. Começava por dizer que tinha chumbado na segunda classe, os mails que não me responderam, os concursos onde não fui selecionado, e todo esse tipo de coisas. Depois tinha, aqui vê-se poucos, tinha uma pessoa, uma rapariga que tocava violino, que eu na altura paguei, para ela participar neste trabalho, e pedi-lhe para tocar uma música fúnebre, ela não sabia tocar uma música fúnebre, pedi-lhe uma música dramática ou melancólica, para acompanhar esta peça. Isto, acidentalmente, eu escolhi este espaço, aquela luz já existia, existia já ali uma espécie de enquadramento, parecia que já lá tinha estado uma parteleira ou qualquer coisa do género, e parecia que este sítio estava mesmo à espera de mim, para eu lá colar o trabalho. foi outro trabalho feito no contexto da escola, e é um autorretrato, que é um trabalho, pronto, daqui para a frente também se vai perceber melhor, embora não faça dele um trabalho muito comercial, é um trabalho que, de vez em quando, volta isto, um autorretrato. talvez precise de o fazer, talvez seja um trabalho mais introspectivo. e aqui fiz esta cabeça em esferovite, que é o meu autorretrato. E aqui, isto foi uma brincadeira que eu fiz. coloquei em cima do carro que eu tinha na altura e chamei-lhe autorretrato. Isto também, pronto, é uma peça que acaba por ter também um valor sentimental para mim, porque foi das últimas peças que fiz cá na escola, embora já tenha apresentado fora da escola, isto foi para a exposição dos 20 anos de ESAD. E aconteceu, só assim, resumindo, que este carro era suposto estar dentro da exposição. Eu lembro-me isto foi, havia reuniões para a exposição, para organizar, foram em agosto, quase sempre a domingos, e estava muito calor. E eu mesmo assim não faltei em nenhuma reunião, ia sempre às reuniões e era quase dos únicos. E quando fui para a exposição para meter o trabalho, alguém já tinha escolhido o meu espaço. Claro, fiquei aborrecido com isto, não é? Ofereceram-me, disponibilizaram outro espaço na exposição, que eu acho que não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha para... as pretensões que eu tinha para o trabalho. Era um espaço mais claustrofóbico, ficava o teto quase rente à cabeça. E pronto, eu não aceitei e acabámos por negociar. a peça ficou cá fora. E depois ocorreu-se muito evidente, não era? Não, ele não vai ficar parado. Eu vou aproveitar a inauguração e eu vou circular com o carro. E assim foi a inauguração da exposição. Eu vi mais ou menos para onde vinham as pessoas, ia circulando e teve piada por isso. Às vezes parava o carro ao pé da entrada, ia ver a exposição, dava mais uma volta. E pronto, é um trabalho que me diz alguma coisa porque acho que realmente é isso, é um autorretrato. Eu vejo isto um bocado como eu abrir uma janela e apanhar vento, qualquer coisa do género, qualquer coisa que eu precisasse para me libertar. Vá lá. Então... Esta foi mais uma fotografia que tirei. Isto já foi de manhã, passei lá no dia seguinte, coloquei o carro aqui e pronto. Fiz este arranjo gráfico, como batia certo as cores do carro, da cabeça e do local da exposição. Agora posso fazer uma pausa aqui e já volto. Continuando o percurso. Eu acabei, como estava a dizer, acabei aqui a escola, em termos de trabalho, uma mão à frente e outra atrás. E, entretanto, tinha uns amigos que... Os amigos da minha turma, que eram mais, sei lá, se calhar no núcleo duro, mais viviam em Lisboa, que me disseram Ah, Vítor, vêm para Lisboa e nas caldas não se passa muita coisa. Tens cá as galerias, não sei o quê, mais gente. E eu fui para Lisboa. Entretanto, falaram de uma escola que era a Escola Mau Maus, não sei se já ouviram falar. É uma escola privada, uma escola com uma vertente mais política. Na altura não sabia muito bem disso, fui-me percebendo. Mas eu achei aquilo uma boa oportunidade para eu definir o meu trabalho. E a entrada na escola fazia isso através de uma entrevista. Eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer, qual dos trabalhos. Se eu apertasse um bocado, eu tinha praticamente dois portfólios, ou conseguia ter. Um lá está mais poético, digamos assim, e outro mais ligado ao humor e à crítica. E eu na altura pensei, não, a escola vai ter que me servir a mim. Não posso ser eu a fazer um favor à escola. Eu vou pôr as minhas dúvidas e vamos ver o que é que sai daqui. E assim foi. Fui uma entrevista com os dois trabalhos. E o que eu queria, eu tinha uma certa pressa de resolver isto. E o que eu queria era que me dissessem este trabalho sim e outro não. Mas como o diretor da escola era uma pessoa inteligente e perspicaz, não é? Acho eu. Acabou por não me dizer nada. Fui aceito na escola. Depois as coisas aconteceram naturalmente. Como a escola tinha esse lado mais político, mais crítico, eu naturalmente fui-me aproximando disso e fui-me identificando com isso e fui esquecendo o resto do trabalho. Só para dizer que nesta altura eu já tinha o meu trabalho mais ou menos definido. Ainda não tinha feito cerâmica, mas já sabia não. Eu quero fazer este tipo de coisas que é com isto que eu me identifico. E agora tenho aqui um texto de trabalho em gesso. É novamente um retrato. Eu podia ter escolhido outros trabalhos, mas é novamente um retrato. Eu acho também piada. Eu chamava-lhe retrato, retrato. Muitas vezes faço esses trocadilhos em que o conceito-nome faz o trocadilho com o conceito-objeto a essa colagem. Isto na altura até foi o resultado de uma experiência. Eu acabei por um trabalho de ateliê, fiz o meu busto, tirei vários moldes, depois fazia um bocado tipo calpareide, intervi em cada um deles e esta foi a que eu achei que tinha ficado mais interessante. As outras metiam um bocado de parte. Outro, ainda no contexto da Escola Malmas, foi uma exposição que houve no Instituto Camões. Era uma exposição de escola. O Instituto Camões pagava a escola e a escola fazia uma exposição com os alunos. E a questão aqui era abordar de alguma maneira a língua portuguesa. Era este o protocolo entre a escola e a instituição. E eu aqui acabei por fazer uma instalação. São três peças. Aqui não se vê uma. Tinha ali um vídeo. E depois a peça central que acabou por dar um monte de problemas era um papagaio. Eu queria meter o papagaio a falar. A minha ideia era levá-lo para a exposição e eu tentar ensinar-lhe alguma coisa nos primeiros dias. Não sabia muito bem o que aqui ia acontecer. Isto era também uma coisa experimental, não era? Mas a minha esperança é que chegasse ao final da exposição e ele conseguisse dizer alguma coisa em português. Isto depois até deu... foi uma chatice porque... Só depois, obviamente, é que me apercebi destas coisas todas. Um papagaio é um animal caríssimo. Tenho muita estimação que entrou um papagaio. Não sou algum papagaio assim. E este papagaio que me alugaram era quase um tigre. Era do género refugio que eles lá tinham. Eu nem conseguia me aproximar da gaiola. Depois a solução foi criar, aqui dá para ver, este tipo de mobil e museológico. Este separador e as pessoas vinham de fora. E eu nesta altura já estava a vir às caldas outra vez. E era um problema porque ninguém conseguia limpar-se. Aproximar sequer da gaiola para limpar. E a exposição foi estendida mais um mês. Eu tive que andar sempre a limpar a gaiola do papagaio. Depois, algumas pessoas que visitavam a exposição, havia aquela questão dos animais e o papagaio estar preso. Faziam queixa que a gaiola tinha pouca água ou que não estava bem limpa. E eles, aqui do instituto, estavam sempre a telefonar e eu estava, parecia uma ambulância que tinha que estar sempre agarrando o carro para ir tratar do papagaio. E depois, este era um desenho. Era a peça mais pequena, mas para mim acabava por ser um bocado a peça central. Isto é um bocado, vocês devem conhecer, um ícone da arte conceptual, aquela peça do Marguerite que diz, isto não é um cachimbo. E a minha questão aqui, muito resumindo, era dizer, em Portugal, no Instituto de Camões, com uma exposição de arte contemporânea, que aqui em Portugal não é tanta arte, é mais vinho, é mais produção de vinho. E fazia-se trocadilho. Mais uma vez, o Pipa em francês e o Pipa em português. Quase parecia que me tinha enganado a escrever. Ok, pode ficar assim. E agora volto outra vez ao Novo Esperador. E então, vim desta escola, saí desta escola e resolvi voltar para as Caldas. Porque estava a gastar muito dinheiro, ao fim e ao cabo, eu tinha a ateliê na altura, andava na escola, ainda cheguei a pagar as duas coisas ao mesmo tempo, tinha que pagar a renda da casa e dei por mim, com dois e três trabalhos, ia vir às Caldas para poder gerir isto tudo. E o que é que acontecia? Não tinha tempo para fazer aquilo que eu queria, quero fazer os meus trabalhos. Daí, acabei por vir para as Caldas outra vez e agora veio o começo na cerâmica, que se calhar ficava bem aqui uma história muito romântica, mas o começo da cerâmica foi a coisa mais banal e mais básica. Acabou por ser a sobrevivência, que eu precisava de dinheiro, estava outra vez nas Caldas, precisava de alugar uma casa, de me restabelecer e tinha uns amigos de infância que estavam a fazer uma renovação de uma igreja e precisavam de um painel para o altar. Perguntaram-me se eu conseguia fazer um baixo relevo, eles estavam interessados em madeira ou em pedra. Eu disse que conseguia fazer esse trabalho, mas eles pediram-me valores e prazos, eu passava uns dias, dei-lhes valores e prazos e aquilo tudo rebentava com as expectativas deles. Eles queriam uma coisa mais económica e que se fizessem cerca de três meses, que era o tempo que eles tinham para inaugurar a igreja. Eu fui para casa porque eu queria agarrar ao trabalho, vi aquilo como uma oportunidade de trabalhar e foi aí que me ocorreu então a cerâmica. Quer dizer, o mais óbvio, parece que andava sempre a fugir. Não, não a fugir, mas nunca me tinha ocorrido a cerâmica, a minha família faz cerâmica também. E o meu irmão já trabalhava em cerâmica e eu pensei, vou fazer uma equipe com o meu irmão, vou-lhe propor isto. Fizemos uma maquete, apresentámos aos arquitetos e ao padre e avançou. Eu não trago aqui nenhuma imagem, eu até vos posso dizer onde ficou a igreja. Não tenho vergonha nenhuma de ter feito o trabalho, não tenho nada a ver com isso, mas porque me faz compreensão por ser tão diferente disto. Foi um trabalho de encomenda e pronto, é uma coisa diferente. Na altura, isto depois aconteceu um bocado também, o efeito dominou, a igreja correu bem, acabámos por ter mais duas, eu e o meu irmão, sempre a trabalharmos juntos. Houve uma altura que eu pensei que ia fazer trabalhos para a igreja a vida toda e não estava muito chateado, não estava muito chateado. É um bocado chato, tinha que fazer muito aquilo que eles queriam, mas a parte boa é que pagavam sempre. Porque, pronto, eles se não pagassem iam para o inferno, nós se não pagávamos vamos para a prisão, é diferente. E aí, o início é a cerâmica, se calhar, passa aqui para a outra pasta, desculpa. Vamos lá. Na altura tinha... Pode ser abrir? Sim, abrir. Na altura, pronto, tinha investido, tinha comprado um forno, tinha montado mais ou menos o ateliê com as condições para trabalhar em cerâmica e como a minha condição era ao que eu estava habituado, era como artista plástico, trabalhava mais ou menos em qualquer material, não é? O que me interessava era mais a ideia, depois o material adaptava. E esta foi uma das primeiras peças que saem. Pronto, a piada disto, isto não tem nada a ver com uma peça heréja ou contra a igreja, não tem nada a ver com isso, acho que tem apenas duas relações, uma era o vidrado branco que eu usava na igreja e este dourado, também aprendi isto, a história da folha dourada aplicar por causa da igreja, que era uma maneira económica e rápida de conseguir ter dourados nos painéis. E o que é que eu ia dizer? E ainda em relação a esta peça, tem mais um episódio com uma piada, porque eu nesta altura foi uma das primeiras peças, depois fiz uma dúzia de peças, menos, pouco mais de meia dúzia, fiz um site, estava a começar a querer divulgar o trabalho em cerâmica e umas pessoas aí das Caldas, a Nau, na Rua Sebastião de Lima, não sei se lembram disso, já estavam por cá, fechou há uns anos, era uma associação, era uma loja, ao fim ao cabo, uma loja-associação, e eles convidavam-me para fazer uma exposição lá. Depois havia aqui um constrangimento um bocado pessoal, porque nas artes plásticas e nestes meios, não sei se é impressão minha, mas acho que não, parece que há um constrangimento em falar de dinheiro e no preço das coisas, e eu fui um bocado habituado a isso, fazia exposições em Lisboa, mas era um pouco rico, ninguém vende nada, era tudo para o currículo, a venda era uma coisa para os galeristas, ou uma coisa para mais tarde, quando tivéssemos currículo, ou uma coisa do género. E eu queria cortar um bocado com isso, eu precisava também de viver, e pensei, não, eu quero fazer o trabalho em cerâmica, vou fazer peças pequenas, é um trabalho que eu se calhar posso vender, é um trabalho que eu se calhar posso experimentar, e houve uma série de questões que me fez voltar para a cerâmica. Quer dizer, o começo foi acidental, mas o que me fez continuar não teve nada acidental, foi uma coisa ponderada, que eu pensei que isto me vai servir, vai-me resolver problemas e vai-me servir aquilo que eu realmente quero fazer. E a tal exposição? Pois exato, havia-se constrangimento de alguma maneira, de pôr preços, de vender, e eles pediram-me para fazer a montra da loja, que ainda tem esse aspecto mais comercial, não é? Da montra. E eu acabei por exorcizar quase... Oh Fernando, desculpa lá, não queria chatear, mas já... Ah, já está, ok. Já estava a ver. E pronto, aqui vê-se melhor desta maneira. Isto também depois aconteceu outra coisa, não sei se se lembram, mas mais ou menos em 2012 havia... Eu acho que isso, assim, notava-se bastante. Houve aquela coisa da crise e de repente começou a haver um boom de fazer coisas com as mãos, toda a gente fazia pregadeiras, tojos, brincos. A cerâmica era apanhada também por um bocado por essa franja. Houve um aumento das feiras, do artesanato, e eu estava entre esta coisa do constrangimento de vender e daí toda a gente vende as suas coisas e eu não posso vender as minhas. Não é que na exposição elas tenham vendido como pastéis de nata, mas fiz o que eu queria, acabei por exorcizar este problema e resultava que as pessoas iam ver o site. Neste ponto também acho que, pronto, posso dizer... Também tem piada que eu chego a estas conclusões a preparar, a pensar na apresentação e tem piada que também acabo por fazer uma coisa útil para mim, que é para perceber de onde vêm as coisas. E percebi também que muitas vezes eu faço um trabalho não é porque estou apaixonado por uma coisa ou por uma coisa me interessa muito, mas por uma coisa me incomoda, porque tenho algum problema. e isso ajuda-me a ultrapassar, a assimilá-lo. Muitas vezes os trabalhos, mesmo que não seja um trabalho para venda, ou um trabalho portfólio, o trabalho é importante para mim porque me obriga a ultrapassar uma coisa qualquer. Muitas vezes é isso, é porque estou triste ou chateado, embora isto seja quase tudo para rir, e não porque estou muito satisfeito. Muitas vezes é essa condição por trás da criação. Pronto, isto era a montra toda. Aqui faz-me um bocado de confusão este branco, mas lá não se notava que nós ficámos mais em baixo. Aqui dá a impressão que devia ser tudo branco ou não ter branco nenhum, ver se o fundo deste corte aqui é um bocado estranho. O efeito que ele estava produzido com um despegamento, é bem interessante. Embora não tenha nada com este fotografado, mas acho que não é. Sim, sim, sim. Na altura houve muito essa questão, deixo em aberto, não deixo mais machu, deixasse aberto. Ou com o exterior da imagem. Sim, sim. Em fotografia eu penso que não resulta tão bem exatamente por isso, porque temos mais a perceção daquele corte. Claro, interrompa uma vez que quiser. Nem todas as esculturas têm a palavra arte no seu vocabulário, portanto o conceito, como nós entendemos, da obra, da ação, humana, política e social. Os povos, aqueles que nós costumamos chamar de esquimógicos, não o têm, não o seu conceito. Ok. Eu lembrei-me disso, pelo facto de estar a dizer que o teu trabalho resulta também como exorcização, aliás, começaste por afirmar isso logo no teu primeiro trabalho, o teu currículo B. Exorcizado, não é? Exorcizado, tem certa palavra. E muitos deles, muitos Inuit, acabam por trabalhar em Badeira, com um facto, exorcizando exatamente essas duas questões, pessoais, comunidade. e agarram nessas peças, faz parte do ritual, vão numa canoa e jogam-as ao mar. Os ocidentais que reconhecem criatividade nesse trabalho manual, técnico, dessas peças em madeira mergulham e vão buscar nesses... Ok. e vendem-nos como arte. Ok. Isto não deixa de ser interessante, desculpa. Sim, sim, sim. Um ponto de publicação... Em piada. ...que é pela palavra utilizada na associação e também... Sim, sim, sim. ...comprovar. Isto ajuda-te a ultrapassar e a dar um... Sim, sim, sim. Obviamente eu aqui estou a falar, pronto, das questões mais... mais de magna, magma, não é? Mais pessoais. Pois existem uma série de questões, as questões comerciais, não é? Que eu depois tive que as afinar, que nunca foram uma prioridade. Mas esta questão de querer sobreviver e o trabalho ser, se calhar, não mais comercial, obriga-me aqui mais ou menos a saber ou a tentar saber o que é que estou a fazer, não é? Põe-me lá. Não sei se querem fazer alguma pergunta nesta altura, alguma curiosidade. Está tudo bem, sim. Ok. Entretanto, vou mostrar as peças para um bocado, se quiserem fazer alguma pergunta sobre alguma. e depois, no fim, tenho as minhas peças que, se calhar, que se aproximam mais desta coisa do desenho. Começo por outras peças. Então, esta até curiosamente esteve posto, não é, na exposição que organizaste, das montras. Esta estava então incluída neste primeiro grupo que eu fiz de menos de, se calhar, de uma dúzia de peças. E esta peça, se calhar, também tem uma história interessante, que foi uma coisa que continuo a utilizar ainda agora, sempre, quando trabalho. Que foi, eu não estava habituado ao fator surpresa da cerâmica, não é? Se uma coisa não for bem testada, as transformações podem ter, essencialmente, no vidrado. E aquilo que aconteceu, já não sei exatamente qual era a minha expectativa, mas lembro-me de esperar outra coisa. De esperar outra coisa desta peça. E quando ela sai do forno, eu fico desanimado. Não era isto que eu queria. Eu, entretanto, escondi a peça no ateliê e descobri. Depois, passado um ano ou dois, contava à procura de outra coisa. Quando descobri a peça, aliás, achei que estava tudo bem com ela. Não vi problema nenhum e quase que me custou perceber o que é que eu achei de estranho quando vi a peça pela primeira vez. Isto é uma condição que eu agora uso com frequência. Não escondo as peças no ateliê, não é? Isto foi um acidente, mas a partir desse acidente eu tapo as peças, ou escondo, ao fim e ao cabo. Mas achei que elas estão lá, não me aconteceu isto outra vez. Ou mudo este sítio frequentemente. Isto para dizer que inclui o tempo. Porque eu acho que quando fazemos um trabalho, não é? Este tipo de trabalho é uma coisa emotiva. E estamos também sempre agarrados a emoções. Acho que às vezes a questão das expectativas pode alterar. E muitas vezes acontece o inverso. Estou muito entusiasmado com uma peça, mas ao fim de três dias vejo que a peça no final até não é nada especial. Por isso, eu até antes de, por exemplo, meter uma foto na internet de uma peça, já tive alguns dias a mudar de sítio em sítio. Pronto, isto é uma peça em grês. É ocada, em cima, os raios são feitos à lastra. O que aqui é, não é uma peça muito difícil de fazer aqui, o pormenor que tenho de ter mais alguma cautela, é os raios serem bem todos à mesma altura. Qualquer meio milímetro esta oscila. Até às vezes sai do forno, já depois de cozida, e eu ainda tenho que limar um bocado. Esta outra peça. Aqui, se calhar, pronto, a parte mais irónica acaba por ser, o que eu torno mais representativo é aquilo que não tem massa, que é a sombra. E é um bocado esta ironia. A peça é quase a sombra. O prego tem uma dimensão pequena e aquilo que é material, vá lá, é a sombra do prego. Eu chamo-lhe isso mesmo sombra. Esta é uma das tais. Estas vezes as pessoas perguntam-me o que é que passou pela cabeça para fazeres um cagalhoto em barro. Quer dizer, isto para mim é mais ou menos óbvio. As ideias vêm, ou de texto, a maior parte, ideias de texto, de pensamentos, mas também de questões muito táticas. Acho que isto tem a ver com a parte da escultura. Ter estudado escultura, me senti próximo da escultura. E tenho peças que têm a ver com isso. Eu acho que, ainda por cima, isto de uma coisa de início, olhar para um bocado de barro já me parecia isto. Eu só tive que enrolá-lo um bocado e vidrá-lo. E pronto. E a piada é um bocado essa. Esta é uma planta suspensa. E uma das qualidades também que eu gosto nas peças, minhas ou qualquer outras peças, é quando elas me abrem outros caminhos. E esta peça eu continuo a ver um bocado como uma planta, como uma aranha. Embora ela seja bastante estática, também parece que ela se mexe. E eu gosto disso. Pronto. Uma peça que continua para mim a ser um pouco misteriosa. A seguir tenho... Aqui fiz uma montagem só para perceber mais ou menos como é que eu a faço. Ela seca assim. A parte mais difícil mesmo é secar. Ou mais difícil, por assim dizer, até depois de estar seca, transportá-la ao forno. Posso dizer que é uma peça que se calhar em quatro parte uma, tem algum desperdício. E depois aquele vaso é feito à parte. São duas peças distintas. E eu depois de vidrado colo em baixo. Aquilo são engobes e vidrados. É uma peça que não tem brilho. Esta. Tijolo com asas. Também cada uma tem mais ou menos uma história. A história desta é que também acaba por ser comercialmente um bocado um fracasso. E eu só me apercebi disso depois. Porque só depois é que eu vi... Um tijolo custa 10 cêntimos, não é? E este tijolo, eu para conseguir uma boa união, pelo menos foi a única maneira de conseguir, tenho que o fazer de novo. Portanto faço lastra a lastra, colo, tenho que acompanhar a secagem, dá algum trabalho mesmo assim. E depois faço as asas em molde, colo as asas. Quando eu digo, sei lá, que a peça custa mais de 100€, por exemplo, toda a gente acha muito caro, porque se calhar estão a pensar nos 10 cêntimos do tijolo. Curiosamente, penso que as únicas peças que vendi desta série até estavam vidradas. Tem piada pensar nisso, as pessoas veem o vidro e já veem que o tijolo se calhar não é 10 cêntimos, se calhar é 50 ou 60. Então, não sei. Às vezes é difícil também pensar o que é que as pessoas pensam, não é? Eu também gosto nos trabalhos de tentar ver o que é que as pessoas... E eram todas as vidradas ou só o comercial? Não, todas as vidradas as que vendi. E esta do tijolo sempre ficou um bocado encalhada. Mas eu tento sempre fazer isso também, que as peças me sirvam, não é? Não servem para vender, servem-me a mim, servem para propaganda das outras peças e penso que isso é importante, não é? Tentar não desperdiçar material. E esta peça gostei de fotografá-la. É uma peça que fica mais para portfólio. Eu levei-a para a cidade e tirei uma série de fotografias, passos. E aqui a ideia foi um bocado criar esta... esta ideia de um tijolo que se liberta dos outros ou de um tijolo que se libertou dos outros e que veio visitá-los, não sei, a fazer ressaltar narrativas deste confronto. Isto é aqui ao pé da secla. Estas primeiras fotos. Aqui também. Esta lá dentro foi um... Aqui esta frase já lá estava escrita. Eu aproveitei como também tinha a ver com o trabalho. Fotografei por cima da frase. É a secla. Também achei piada que este espaço são tudo fábricas de cerâmica abandonadas. Criar também para quem conhece esta relação. Este é um bocado o efeito de onde está o óleo, que não se vê à primeira. Diz, diz. Diz, diz. Essa fada cá aqui em cima é São Cristóvão. São Cristóvão. Não, por acaso, essa não. Nem sabia que havia aí uma fada. Ah, disse que... Ok. São Cristóvão, ao pé das bombas, não é? Sim. Portanto, é um combate no sentido das guerreiras, tirá-se para o final, em vez de tirar a repala. Ok, realmente deve-se assim uma chaminese, ou qual que vai. Estas também são fábricas de cerâmica já na zona industrial. Não sei se era século II, acho que sim, se chamava assim. Pronto, esta é outra peça que eles chamam-lhe fantasma, não é? Às vezes passavam pela cabeça, muita gente aqui nas Caldas fala nesta questão, ah, do falo... Sei lá. Acho que é falado demais. Acho que é... A peça é o que é, não é? Mas também não vejo nada para... Não vejo nenhuma razão para esconder a peça. E acho que, apesar de tudo, neste sentido, ainda somos um... Pronto, somos um ano natural. As Caldas é uma terra pequena. E há um bocado desta coisa provinciana, ainda de sentir isto como um escândalo, uma peça de cerâmica, uma coisa de género. E esta ideia partiu até de uma conversa que tive com o meu pai, que ele me disse que, na altura do Salazar, na altura da ditadura, estas peças, estes falos em cerâmica, eram vendidos na Praça da Fruta tapados com pano ou com jornais. E aquilo fez-me todo o sentido, pareceu-me fazer o óbvio. Eu pensei, bem, eles ainda deviam estar tapados, porque se que ainda não estamos prontos, ainda continuamos a ser assim, tão provincianos. E aí lembrei-me, fiz um falo, como se tivesse tapado com um pano. Esta foi a primeira que fiz, guardo-a para mim. Gosto também porque tem ali ainda as marcas do barro vermelho. Foi a primeira peça a sair do molde. Esta foi de enchimento. Também é uma coisa que, se calhar já repararam, não falo muito das questões técnicas. Não é que elas não existem. A verdade é que elas não me interessam muito. Para mim é uma coisa para ser ultrapassada. Eu sinto-me mais próximo das ideias. É isso que me interessa mais. E daí também, porque é que os trabalhos variam muito de técnica. Este é enchimento, uns são lastra, outros são modelação. Vejo a técnica como uma coisa que sirva às ideias. E este foi um primeiro trabalho e um dos poucos que tenho com a técnica de enchimento. Este outro, ainda sobre o mesmo assunto, não tem muito a dizer, não é? É uma banana que é uma fita métrica. Este... Este cara agora já o fazia de maneira diferente, mas na altura tinha feito um curso no Sencal e aprendi a coisa do terceiro fogo. Das tintas de baixa temperatura, devem saber isso, não é? E aqui, pronto, utilizei. Foi ao forno três vezes e o preto foi feito com uma caneta com tintas de terceiro fogo. Esta peça, pronto, também tem um... Pronto, tem um sentido particular, porque é uma peça, quase um ícone das artes plásticas, não é? Diz-me alguma coisa por isso. E a peça original, não é? Do Duchamp, é uma peça em cerâmica. Por isso também teve piada para mim reproduzir, voltar a repetir esta peça em cerâmica. E aqui a ideia foi fazer um bocado... Acaba por ser uma piada. Foi fazer um inverso do que o Duchamp fez. O Duchamp trouxe um objeto banal para a arte contemporânea e eu aguerrei num objeto dele da arte contemporânea e trouxe-o para o mundo de dia a dia outra vez. O Duchamp teria ali o Hermut, o meu tem o vidrado amarelo, faz de conta que seria a minha assinatura. Esta, pronto, a coisa aqui... O interesse aqui é mais uma questão de perceção. Eu, ao princípio, chamei esta peça Moche. Para eles estarem todos, Moche. Mas depois achei-no-me um bocado parvo e chamei-lhe Rubsados. É parvo também, mas achei que talvez seja um bocado menos parvo que o primeiro. E a questão é de perceção, não é? Ao princípio pareçam-nos rubsados ou pipocas e, ao fim de alguns segundos, começamos a perceber que são pilas amontoadas. Este, por acaso, não tem nenhuma fixação sobre este tema. Nem sequer é por ser das caldas. O do Fantasma, sim, foi o primeiro que tive o interesse, realmente. Isto depois foi porque houve uma exposição sobre isto, que foi organizada ao Casal da Era Branca em um turismo rural. Eles pediram duas, três peças a autores e eu fiz três peças com este tema para eles. Esta também, acho que antecedeu aquela. Foi preparativa, vá lá. Aqui a ideia foi um bocado cruzar os dois mitos, não é? Esta coisa do falo das caldas que é quase como um mito. Há um bocado essa história de quem foi o primeiro, de onde é que vem, de onde é que não vem. E existe também a história do Loch Ness, não é? Na Irlanda, quem viu, quem não viu, de onde é que vem a verdade, a mentira. Eu aqui juntei os dois e fiz o monstro do Loch Ness. E ali dizia coque, monstro coque, do outro lado. Esta, por acaso esta tem piada, não foi por isso que eu trouxe, mas veio desta t-shirt. Isto foi um professor até aqui, o Miguel Macedo, que fez, na altura, quando estudávamos. E é um cavalo com cinco patas. Foi a partir desta ideia. Aqui, mas realmente também aqui o que teve piada foi que eu tinha isto em desenho primeiro, também tinha um desenho disto e a minha ideia era ter um cavalo com cinco patas que não se aguentasse em pé. Achava a piada isto, que alguma pessoa fosse querer o meter em pé e não conseguisse e o cavalo tinha que estar deitado. Mas depois, quando fiz as cinco patas e o experimentei meter em pé pela primeira vez, ele ficava perfeito. E aí mudei de caminho, não é? E aceitei isto e acaba por ser um bocado como a planta. Acho que outra ideia tem piada, mas se calhar esta é mais interessante. Até porque também gosto nisto, acontecem muitas peças, não se vê logo tudo nos primeiros segundos, não é? Algumas pessoas só ao fim de um bocado é que reparam que ele tem ali uma pata e que ele está seguro. Esta também foi a de enchimento, tinha ali um molde um bocado rudimentar. E o desta peça, esta imagem que tenho a seguir. Pronto, tenho estas duas versões. Uma em que eu deixo as rebarbas e o canal de enchimento, com vidrada transparente brilhante. E esta outra, que não dá muito bem para ver, mas é um vidrado de baixa temperatura, reativo. Tem sim um aspecto de bronze. E ali sim já há o lixo e remendo as uniões. Aqui também às vezes há uma questão, pode ter piada às vezes, as pessoas perguntam Ah, mas é um cavalo, é um burro, é um cão. Isso para mim não me interessa muito. Interessa-me a questão do animal aqui, que é um animal. E esta coisa ali do sexo dele, do pênis, não o deixar caminhar, também um bocado com essa minha ideia dos instintos primários. Se quisermos a ideia pode ser até por aí. Ele entusiasmou-se tanto que ficou imobilizado. Uma coisa do género. E não me interessava muito que... Interessa-me que seja um animal. Até porque eu comecei por modelar um cavalo. E aconteceu que as patas do cavalo não se encontravam tão bem nesta coisa do... Pronto, da ereção dele estar sustento. E aí pensei, não me interessa que seja um cavalo. Interessa-me mais que a ideia prevaleça do que se identifique com o cavalo, com o cão. E daí para mim é um animal. Acho que isso é que é mais importante. Isto é um gelado. Não sei se chama isso, mas se tivesse que chamar alguma coisa se calhar chamava-lhe miragem. O verão, o calor, um gelado, ver se o corpo de uma mulher... Isto faz-me também lembrar, não sei se calhar vocês ainda eram muito novos, mas o genérico da Tieta... Não te lembro o genérico da Tieta. Eu era miúdo, a novela brasileira e havia sempre uma árvore que se transformava num corpo de uma mulher. Pronto. E eu e os outros miúdos já estávamos sempre à espera do genérico da novela para ver o início da Tieta. Isto faz-me lembrar-me que é um gelado que se transforma também. Este... Este... foi feito num contexto de uma exposição, que tenho aqui mais à frente, que se... se houver tempo chego lá. E foi uma exposição no... 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 que é uma coleção de artes decorativas. E tem também muita... muita porcelana chinesa, muitos trabalhos também europeus, franceses, alemães. E este era... era um cão chinês, que eles lá tinham, pelos vistos, valiosíssimo, de uma dinastia chinesa muito antiga. Aí o cão é muito feio, a verdade era esse. O cão era muito feio. E era a peça que eles mais tinham reproduzida, como uma espécie de franchising, não é? Para vender. Era a peça de museu que eles reproduziam. E achei piada a isso, já que ela era tão reproduzida. Eu reproduzi-la também. O que é que eu podia fazer por cima dessa reprodução? E tentei fazer o cão o mais fiel possível. O que é que levantei-lhe a perna? Quase também, um bocado como um engano. Assim, era a única... a única diferença. E eu pedi a eles para esconderem aquele cão e meti o meu. Ele estava numa vitrine. Tirei aquele... como se ele tivesse ido passear. Um bocado como outro jogo. saiu da vitrine e o tinhão embaixo. Como se ele tivesse a urinar. E este fiz um bocado como outro jogo. Será que eu consigo ir lá? A ver se é desta. Aqui é para trás. Exatamente. Casa do Museu do Tijolo. É que eu tenho. Ah, ok. É a primeira. Ok. Ok. Tirei uma série de fotografias. Esta é ali no Centro de Artes. Vocês devem conhecer o espaço. Aqui com o cão. Depois também me apercebi que tem piada. Parece quase os livros da Anitta. O cão foi ao museu. O cão foi ao parque. O cão foi às compras. Tenho um bocado o cão em todo o lado. Depois selecionei fotos, obviamente, porque eu tenho o cão numa série de sítios. Aqui também tem esta piada, aquele tal de urinar ao pé dos museus. Pode criar esta ideia da qualidade dos museus. Que tipo de museus são. Aqui, ainda mais direto, não é? Ele foi urinar à porta do Museu da Cerâmica. Isto é aquela parvoiça que está no parque. Acho que é para tirar selfies, não é? Uma espécie de um plinto. Ouvi dizer que sim. Exato. E também tem um, tem outro ao pé do parque. Eu acho que sim. Porque no topo do plinto tem, assim, como se fossem dois pés. E acho que deve ter sido uma ideia brilhante de alguém da câmara. Eu acredito que seja daqueles tipos de coisas que eles devem ter visto em Barcelona, em Londres. E agora querem fazer nas Calas da Rainha também. Ainda por cima aqui, ainda é mais chocante porque está tão perto da escultura. E acho que esta peça até não é má. Não está ali mal metida, pelo menos. E isto aqui incomoda bastante. E ainda está mesmo com o balão de estado bem comum. Pois, pois. Exatamente. É uma parvoiça. Se metesse aquilo no meio do nada, para alguém se sentar ainda. Não, já está há um tempo. Mas aquilo é mesmo. Eu tenho ideia que é isso porque eu acho que durante algum tempo eu vi alguém ou na neta. Esses fenómenos que aparecem e desaparecem. Aqui ele estava a visitar uns amigos, uns gatos. E piada que os gatos foram cheirar, foram lá todos perto. Aqui ele foi a bordar o pinheiro. Aqui ele não gostou desta escultura e estava a lorinar. Eu também, eu por acaso também não gosto. É do Moisés, é do autor português. E aqui, desta. A frase que já lá estava dos bombeiros e a lorinar também. Ok, então. Isto minimiza. Aqui acho que pode seguir. Deixa eu ver se é isto. É continuar a partir do campo à frente. Ok, pronto. E aqui entra nos trabalhos mais próximos do design. Poderão ser design. Poderão ter uma utilidade. Isto é um cat paliteiro. Por acaso é uma das minhas peças que acabam por ser mais comerciais também. Se calhar pelo facto de terem alguma utilidade. E pronto. É uma peça em grejo. Tem um engobe branco por baixo. que eu raspo. Fica com o branco do engobe e com o grejo. Depois de cozido eu meto-lhe um vidrado verde caldas. E fica assim com este aspecto translúcido a ver-se dois tons por baixo. Algumas peças. Foi só o caso de três ou quatro peças que eu reparei que elas eram um pouco mais comerciais. E eu reforcei um bocado isso também e criei uma caixa. Também foi pedir ao Miguel também que me fizesse. Ele fez isto um bocado para me desenrascar esta caixa. Mas eu até acho que está bastante bem. Que cumpre. A única ideia que eu lhe disse ao propósito foi que gostava de ter uma abertura no rótulo com o carimbo do logotipo da marca. Que é o que aparece também depois debaixo da peça carimbada. Pronto, isto é um bocado fixe maior. Esta foto tirei por piada porque uso como foto de perfil para as redes sociais ou coisa do género. Um bocado maior. Este acabei por fazer. Acontece-me que estou sempre com um déficit de realização de peças. Ou seja, tenho sempre coisas na gaveta que não tenho tempo ou dinheiro para as fazer. E às vezes recorro a essas ideias. Isto era o caso. Gostava de fazer mas não tinha um porquê muito especial. E entretanto houve aqui o Caldas Design Week organizado por alguns alunos, dois alunos que vocês devem conhecer. Que foi ali no parque. Não sei se viram ou não. Era por a mesa e eram objetos que servissem ou que pudessem estar numa mesa. E aí eu fiz este obélix. Ao princípio a primeira ideia até. Eu trabalho mal à roda mas consigo fazer peças à roda. Mesmo assim. Sei o básico. Vai lá. Fiz esta peça à roda. Mas não resultava. Porque eu queria como se aparecesse um corpo que fosse cortado. Para dar a impressão da continuidade ao metê-lo fruto. E daí é uma peça que é modelada. Este também comercialmente acaba por ser um problema. Pelo menos até à data. Porque eu não tenho um molde de enchimento disto completo. Ou uma maneira de reproduzir rapidamente. Tenho um molde para a taça. Tenho um molde para as pernas. Tenho um molde para os pés. Tenho que colar isto tudo. Depois a pintura também tenho que selá-la com latex. Pinto a spray. Tiro o latex. Volto a vidrar com vidrar transparente. Mate. Pinto os pés à parte. Pronto. E a peça tem aquele tamanho. Se eu for a somar estas horas todas de trabalho. É um trabalho que fica. Serve para portfólio. Quem sabe. Não sei. Um dia. Uma parceria. Alguém reproduzir isto. Mas para mim. Para já. É só para tê-lo assim. Aqui ainda tem mais este aspecto do meniro do abelix. Esta. Se calhar um bocado como a planta. É uma das peças que eu mais gosto. Aquelas que fiz. É um cinzeiro. Não é? E a ideia aqui também partiu pelo observar. Apesar de não fumar. Sempre gostei de cinzeiros. E gosto de ver os cinzeiros. As pessoas vão fumando. E vão amontoando os cigarros. Uns por cima dos outros. Aparecem ruínas. Depois uns às vezes caem. Passado um bocado. E pareceu mais ou menos óbvio. Aquilo parece o Stone Age. A construção do Stone Age. E eu fiz um Stone Age. Foi o primeiro. E a partir daí. Foi um bocado reproduzir a fórmula. Fui construir. Fui construindo formas com cigarros. E fiz uma série de cinzeiros. Pronto. Estas fotografias estão um bocado mais. Eu nunca tirei as fotos realmente boas desta peça. Tenho ainda essa parte em déficit. Estas duas ou três acabaram por ir também aqui para uma exposição que o Brizio fez. Ali no Museu Malhoa. O ano passado da Molda. Exatamente. E elas estavam lá. Quatro. Quatro cinzeiros. Acho que este. Ou um. Este era um deles. Este também. Isto é muito frágil. Uma aranha. A minha ideia. Mas lá está. Estou sempre com coisas que quero fazer. A minha ideia. Que eu gostava era ter uns cinquenta. E fazer esta série com uma exposição maior. Mas para já tenho estes. E vamos ver. Pode ser que os façam mais tarde. Este também. Acho piada. Porque ele tem. Tem o pênis e não tem a cabeça. Não é? Um corpo. Está amputado na cabeça. É um bocado ali. Quase como a questão do. Do cavalo. Isto é um. Um cão. Uma espécie. Um animal. Este trabalho. Se calhar. É aquilo. É aquilo que mais toca. No que o Fernando estava a falar. De início. Da história da gaveta. E do design. E das artes plásticas. Eu acho que é capaz. Não foi propositado. Mas depois. Mais tarde. Olhando para ele. É se calhar capaz. De ser o meu trabalho. Que toca mais. Nessa fronteira. Eu mesmo. Não sei. Onde é que ele está. Se calhar. Ele é mais uma pergunta. Do que uma resposta. É mais um teste. Eu chamei este trabalho. Regionalização. Não é? E por acaso. Aqui na fotografia. Não tem. Mas acho que ele. Só faz sentido. Ou faz mais sentido. Eu tenho uma chapa. Com o título. Escrito. Regionalização. Os materiais. Também acho que piada. Nos materiais. Aparecer. Um bocado. Como nas artes. Referências. As artes plásticas. Termossos. A linguiça. Como materiais da peça. E aqui. Eu expuse este trabalho. Duas vezes. Na situação de exposição. E acontecia quase sempre isso. As pessoas. Ficavam na dúvida. Se era para tirar. Se não era para tirar. Às vezes. Estavam mais próximo. Da mesa. Dos combos. Outras vezes. Mais afastados. Cheguei a ter um plinto. Já fiz vários testes. O que acontece. Quase sempre. É que as pessoas. Acabam por não tirar. Algumas pessoas. Que me conhecem. Me perguntam. Isto é para tirar. Isto é para servir. E eu respondo. Não sei. É o que vocês quiserem. Ah. E acaba por ser. Um bocado. Isso. Não é? Ah. Ia dizer. Mas qual que é isso? Não sei. 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 de dizer muito sobre isto. É uma peça bastante kitsch. E a questão dele. De mudar de cor. Do branco e do preto. Adaptei isto. À história. Do. 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 do e do pimenta e de. Esta também é uma peça. Que fiz o busto. E é uma peça. De enchimento. Esta ao contrário de outras. Deu trabalho. De início. De algum trabalho. De fazer o busto. Trouxe uma escala pequena. É uma peça deste tamanho. Mas depois reproduzi-la. É muito fácil. Não é. É em calda. Não tem prisões. É pequena. Seca rápido. Para acabar, resolvi trazer duas encomendas, vai lá, dois projetos de encomenda. E diferentes, um mais ligado às artes plásticas e outro mais ligado ao design. Se calhar uma vez que já falei do talcão, vou começar por este projeto das artes plásticas e depois falo do outro. Se calhar até posso, alguns estiveram a espreitar, mas ir passando, vou falar disto e pode ter piada também a ver. O catálogo. Esse catálogo é um catálogo simples, do ponto de vista do objeto, não é nada especial. Isso foi feito por uma empresa daquelas internacionais, acho que até foi, está assediada em Itália. Uma pessoa manda ao fecheiro e vem um catálogo em dois, três dias. A questão aqui era que o catálogo era também uma peça da exposição e queria que, preferia que tivesse menos qualidade, por assim dizer, mas que fizesse parte da exposição do que manda a fazer numa gráfica. Isto porque, e agora vou dar a entender melhor, isto era a Casa Museu de Madeiros de Almeida, em Lisboa, e éramos um grupo de quatro ou cinco artistas e a ideia era que as nossas peças interagissem com a coleção do museu. Pronto, isto é mais ou menos uma coisa recorrente, não é? As coleções, os museus, essencialmente os mais antigos, fazerem este tipo de exposições para criar novos públicos e novas dinâmicas. E foi difícil, não é? Tanto este projeto como o outro, foi difícil de começar. E foi difícil porque, essencialmente, eu fui visitar o museu e o museu estava cheio de peças, é um museu muito barroco. Este espaço por aqui até está um bocado desafogado, apesar dos dourados, mas o museu estava repleto de peças. E o que eu tinha mais vontade até era de tirar peças, de esconder peças do que propriamente acrescentar as minhas peças. E antes da exposição, resolvi fazer um ensaio, isto também para usar a fotografia, muitas vezes uso a fotografia como testo, para ver o que ela me diz, para pensar nas coisas. E fiz um ensaio de fotografia, e com isso pensei também em fazer, talvez, o catálogo, depois de ver as fotografias, caso resultasse. E então, em que eu ia, quando o museu estava fechado, pegava, como está aí na fotografia, numa caixa com as minhas peças, e ia colocando no museu, em relação às outras peças do museu, e ia fotografando. Tinha aquele momento de olhar para a peça, e depois, em casa, voltava a olhar para a peça através da imagem, e com isto ia pensando que tipo de relações surgiam, que peças eu haveria de colocar na exposição ou não. Isto foi durante dois, três dias, e uma seleção das peças está nesse catálogo. Daí a importância, para mim, também, do catálogo estar na exposição, porque havia peças que estão na exposição e não estão no catálogo, e vice-versa. Estão aí peças que estão no catálogo e que não estavam na exposição. E isso acabava por ser um complemento, uma peça também. Gosto particularmente desta, porque, para mim, também, o catálogo eu escolhi não ter texto. E acaba por ser mais intuitivo, e conta uma história, embora, se calhar, ela só é totalmente percebida depois de ser contada oralmente, deu a dizer, mas subentendo uma história, que é eu começo com a caixa das peças, vou colocando peças, e a última fotografia sou eu outra vez com a caixa. Esta, se não me engano, não estava na exposição, não utilizei na exposição, mas está aí no catálogo. Podem-se criar várias relações daqui, mas aqui achei piada também a proximidade dos materiais. Embora as figuras despidas sejam mármore, aquilo é cerâmica, mas há uma proximidade na superfície, na cor. Depois há também esta piada de haver uma elevação das figuras estarem nuas. E, ao mesmo tempo, também este contraste. Estas peças são muito clássicas. São um trabalho que tu já tinhas. Não foi produzido para aqui. Não, não. Poucas foram produzidas para a exposição. Para a exposição foi produzido o cão. Mais uma ou outra. Algumas já tinham. Depois também este contraste, que as piadas... Por um lado as peças são clássicas, por um lado esta minha corrente, uma coisa atual, mas há alguma complicidade, em termos de materiais e de lógica. Este é o tal urinol. Eu até prefiro aqui esta imagem do que no real. Esta não a tinha na exposição. Isto porquê? Porque não queria que se visse, neste contexto, a urina lá dentro. Porque, para mim, acho que aqui os dois elementos chegam, que é o urinol do Duchamp e o extintor. Isto, para mim, também, aqui há uma... Pronto, vira outra vez para o contexto das artes plásticas. É uma coisa curiosa para mim, as galerias e os extintores, não é? Porque as galerias são um white cube, não pode ter nada. Às vezes os artistas preocupam-se com o rodapé, com a luz que não está correta, ou com... Mas, no entanto, tenho todos que admitir o extintor. Ainda por cima é vermelho. É pesado e está sempre onde não deve. E daí eu fiz esta relação do ready-made, do Duchamp e do extintor. Esta peça, sim, trouxe aqui outra vez o autorretrato. E aqui a relação nem eu sei muito bem, não é? Estou mais quase a perguntar a questão do piano, da música. E eu aqui estou com os olhos fechados, parece que estou meio a dormir. Depois há o lápis também, o branco e o amarelo, que bate aqui com as teclas do piano. E, essencialmente, também era uma questão de escala. Esta peça estava lá. E esta até resultava melhor no real do que na fotografia. Porque era uma sala muito grande, com muitos objetos, e aparecia sinalizado que eu tinha lá uma peça e as pessoas tinham quase que andar à procura dela. O piano enorme no meio da sala e depois aparecia lá o lapizinho e com a minha cara ainda mais pequenina. Aqui aparece esta, se não me engano, aí a meio do catálogo. Um bocado a mostrar. Continua o processo, continua a procura de relações. Esta outra. Lá na Casa Museu havia uma sala de refeições, que era a sala que era usada como sala de refeições nas pessoas que moravam lá quando era uma casa, que agora era uma sala-museu, tinha toda a louça em porcelana, os talhares em prata. E aqui também na imagem não se vê, mas isto era uma espécie de um ovni, são dois pratos colados. Isto é também o ready-made, não fui eu que fiz os pratos, mas colei os pratos e meti-os um pouco ao lado. Parecia que um daqueles pratos tinha deslizado para a sala ao lado. E esta peça também acontecia isto. As pessoas, essa parte era interessante no museu, tinham que procurar um bocado onde estava a peça. depois também havia esta coisa de ela estar mais liberta, havia uma caixa, uma campândula com uma peça lá dentro e ela nem sequer está no centro, está desviada, dá-lhe mais a impressão de movimento. Esta outra, depois sim, mostrei ali de início, era a tal sombra. Isto era uma montra de santos. e para mim aqui, esta analogia teve algum interesse porque a questão da sombra e da religião, do miticismo, do outro lado e queres criar essa situação. Ainda por cima, a montra era cinzenta, tinha esta iluminação já com as sombras das próprias culturas e ela estava numa vitrine. Esta, aliás, acho que não a pus na exposição, ela resulta melhor como fotografia, penso eu, por causa da luz e das sombras do que na situação real. Esta outra era uma vitrine que lá havia e esta, quer dizer, não é nada de muito especial, eles pareciam que estavam à espera de alguma coisa, para mim, estas duas figuras. Parece que faltava lá esta minha peça, parece que estão a volar um morto ou a assistir a alguma coisa. E eu coloquei a peça em frente a estas duas figuras. E aqui, pronto, é a última fotografia, um bocado como no catálogo, fazes, quero dar essa intenção, como se fosse um loop. Isto quase quer dizer que podia estar a começar tudo outra vez. As peças foram essas, as fotografias são essas, mas podiam ser outras. passam um bocado também esta ideia de procura, pode ser assim, mas pode ser de outra maneira, de experimentação. Este, pronto, é um trabalho de encomenda totalmente diferente. E foi a primeira vez que eu fiz um trabalho mais sério de encomenda, tirando o trabalho da igreja. foi um desafio se calhar maior que este, mas como tinha o apoio do meu irmão, que já estava na cerâmica há mais tempo, se calhar tive alguma dificuldade. Este estava sozinho. Isto é um bocado para mostrar, pronto, isto é um restaurante no Algarve, que pertence a um hotel de cinco estrelas, é aquela coisa do chefe gourmet, das estrelas Michelin. E eu fiquei um bocado assustado quando fui ver à internet qual era o restaurante. pronto, as minhas peças, as minhas peças à partida fazem um bocado de contraste. Eles se calhar nem viram todas as peças, não sei se eu... Uma pessoa que faz comida, eles fazem comida, eu tenho peças que são cagalhotos, não é? Até pode haver aqui, alguma, podia haver aqui alguma fricção. Mas pronto, eu gostei disto, de ver como é que eu vou negociar, o que é que eu vou poder fazer para aqui. E o que é que aconteceu? Isto até teve piada porque eles convidaram-me para ir ao restaurante na época baixa, que não tinha muita gente e eu estive a jantar lá e a experimentar as coisas. A única pena foi de eu estar sozinho, não tinha ninguém como falar, porque experimentei aqueles pratos todos e foi a primeira vez que estive num restaurante destes, num restaurante gourmet. E não sei, algumas coisas fazem sentido às que outras. Dá mais é para rir. e pronto, a ver como é que eu me podia... O nome do restaurante é Ocean, fica em frente ao mar e eles podiam alguma coisa se relacionar-se com o mar. Eu, na altura, fiz alguns desenhos, fiz algumas propostas, por acaso, estive à procura delas, não as encontrei. Mas eles tinham-me falado que o cozinheiro, o chefe, gostava de um polvo, tinham a ideia de um polvo, mas nunca conseguiram encontrar um polvo feito já, como eles queriam e puseram essa hipótese, eu poderia fazer um polvo. E os primeiros desenhos que eu fiz até foram assim umas coisas muito simples, muito rudimentares, mas que me serviram logo só para fixar a ideia do que é que eu queria, que era usar as tais ventosas como recipientes, foi aquilo que eu imaginei, e depois pensei este polvo talvez possa ser inclinado na vertical e segurar um prato. Um género de estar com um menstruário, não para ser usado, que se calhar trazia outro tipo de problemas, mas para estar numa mesa com um menstruário. Se não me engano até foi este desenho, não lhes enviei nada muito complicado, porque reparei que eles estavam mesmo interessados e depois avancei logo para a maqueta, eles disseram que podia avançar e avancei para a maqueta. E depois é que reparei, se virem bem, este desenho está aqui, até não tem nada a ver com isto, isto foi tão imediato, as ventosas foram embaixo e não em cima, isto acabou até para funcionar ao contrário, mas isto foi só para marcar uma intenção, o desenho até está errado, mas passou a ideia. Aqui, pronto, já foi no ateliê, eu fazer o primeiro protótipo, o que é que aconteceu? Eu estava a ter alguns problemas, porque para o polvo funcionar assim na vertical, quando eu o inclinava, esta parte ficava exatamente direita e não tinha hipótese ou não estava a encontrar a outra hipótese, não ser assim, só se arranjasse uma base ou qualquer coisa que a fixasse. E não estava a gostar muito disso e tive sorte porque eles me disseram a meio que isto não precisava, não fazia muito sentido para eles ter uma espécie de uma bandeja, isto como um estruário. Eu fiquei bastante aliviado que pude resolver o resto da forma que acho que ficou bem melhor, em vez de ter aqui um corte direito, embora a diferença seja muito pouca, mas ficava muito mal. Aqui um corte exatamente direto. Por isso esta versão que aqui está foi posta de parte e ali é só funcionar na horizontal. Aqui já estou a fazer o teste com as estigelas. Isto também foi outra coisa, foi um processo porque tentei fazer as estigelas em molde, estava-me a correr mal, não sei porquê, cheguei a pedir a ajuda de uma pessoa que percebesse mais moldes que eu mas entretanto enquanto estava a falar com essa pessoa estava a experimentar outra hipótese que podia ser que me servisse que era ir um oleiro e ele fazerem umas peças todas e eu fixá-las. Como essa hipótese estava a correr acabei por ficar com esta. Acontecia às vezes que eu tornava-me um bocado chato e ia ter com o oleiro e as peças são muito pequenas e ele não fazia todas do mesmo tamanho e isto convia a ter alguma precisão e eu tinha que lhe dizer desculpe lá podia repetir aquela e eu já estava a reparar que ele estava a ficar chateado comigo e eu às tantas pensei e quando soube eles levam levam acho eu tão barato por este tipo de trabalho que eu depois acabei por arrumar a coisa assim pedi-lhe o dobro das peças eram 16 povos eu acho que lhe disse que eram 40 ele fez ia fazendo porque eu colava as ainda ia lá buscar aquelas ainda úmidas e mandava fora as que não estavam iguais às outras aproveitava mais ou menos metade e assim correu bem pedia mais fazia chegava lá fixava elas depois têm duas tiras eu aqui estava só a ver eu levei-lhe esta peça e meti ao lado para ele repetir a dimensão aqui foi para lhes enviar para se perceber a escala fotografei com a minha mão aqui pronto já foi a primeira experiência de vidratos estas duas peças em viejos eu não estava muito contente com esta cor aqui mais carregada mas eu enviei-lhes as peças e eles mesmo assim aceitaram disseram que estava bom que podia fazer estas peças mas entretanto mesmo eles dizendo aí eles dizendo isso é o mesmo vidrado que é que ali tinha quatro camadas e eles diziam ah isto na loja ceramista neste caso disse lá este vidrado para resultar tem que ser quatro camadas é um vidrado de muita camada mas eu experimentei fazer duas e acho que resultou bastante melhor até porque eu não gostei muito daquele primeiro parece uma coisa mais Barbie mais insuflável aquele primeiro mais pop aquele primeiro vidrado mas eles pediram uma oito de cada e eu aquele não mexi porque é o que é e este aqui deu-lhe uma nuance para mais claro e acho que eles gostaram também não houve grande problema com isso isto é uma peça em greve que eu depois ponho como o greve tem o chamote não é perde alguma definição eu dou-lhe sempre várias camadas mais de engogo lixo a peça toda no fim e por isso é que ela ao acertar o vidrado que é um bocado transparente vai buscar estas nuances do barro que gosto dá-lhe um bocado mais de matéria do que aquela ali muito um bocado mais aqui se não é esta é uma parecida elas tinham todas pequenas diferenças eu também percebi que isso não era um problema para eles as peças serem todas um bocadinho diferentes pelo menos nos vidrados a outra questão que aqui houve também de processo foi complicada era porque a peça podia tombar e ela ao princípio tinha mais tendência a tombar do qual que tem agora e eu a uma dada altura pôs-se uma questão será que tenho que meter uma base e experimentei numa de si acho que a peça era outra coisa perdi esta maneira esta elegância vai lá esta maneira como assenta e o que eu fiz então nas peças seguintes que foram fizeram parte depois do grupo que foram vendidas filas mais pesadas mais pesadas e raspei mais o fundo até um limite não podia raspar mais isso não começava a se anotar e a ficar mal mas raspei para elas segurarem e eles disseram-me que pronto e naquelas que enviei que estava bem que ia bem assim aqui pronto são as peças fotografadas no ateliê isto é mais outra fotografia que fiz com piada parece uma flor e aqui pronto eu acabei por não ter nenhuma fotografia da peça no restaurante mas pronto tiro esta acho eu faz algum contraste mas ao mesmo tempo também cabe lá não é? eu pelo menos vejo 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 toda a utilização dessa peça durante o jantado qual é que é que tinha alguma utilização? sim eles matiam alguma coisa dentro que eu nem nunca cheguei a saber muito bem o que era porque acho que eles também não sabiam eu perguntava eu estava muito preocupado com isso e perguntava mas qual a dimensão? porque eu achei que isto podia ser impossível e eu perguntava dois centímetros um centímetro e meio não te preocupes eu depois percebi que ele às vezes em algumas peças obviamente eles têm pratos e travessas e talheres mas eles gostavam num ou dois momentos da refeição acho que essencialmente no fim trazer uma peça mais cultural criar ali um show uma coisa mais performativa e pronto e esta peça ia encaixar nesse intuito e eles não estavam muito preocupados com isso depois então quando lhes enviei eles disseram estas medidas servem pronto fiquei mais descansado o que é que eu ia dizer mais isso se calhar ficava por aqui